A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, hoje 16 de abril de 2019, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Apocalipse 16.10, é Apocalipse 16.10, que diz assim a palavra do Senhor. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Meus amados irmãos, esse versículo aqui de Apocalipse 16.10, nos relata sobre a quinta taça da ira de Deus, que essa quinta taça vai ser derramada sobre o trono da besta, sobre o governo do anticristo. Então, o que eu quero dizer? Então, eu quero dizer que essa quinta taça que vai tornar em trevas, ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja, a quinta taça da ira de Deus. Então, vai ser derramada no trono da besta, né? É muito bem claro aqui esse versículo, né? Meus amados, o quinto anjo, né? O quinto anjo que derramou sua taça sobre o governo do anticristo. Então, é muito bem claro sobre o governo do anticristo, meus amados, causando um apagão mundial de trevas, né? Ele vai causar, a quinta taça vai causar um apagão mundial no governo do anticristo, né? E por todas as partes que envolvem o reino do anticristo, né? Meus amados, esse juízo, esse juízo divino acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo, né? E seu reinado, e nos seus negócios, né? Como prova, meus amados, da soberania, da soberania, o grande poder de Deus, né? Em agir, e agir quando quer, né? Então, essa taça, esse dias de escuridão que eu vejo aí sempre no YouTube, que haverá urgente, urgente, muitas pessoas falando urgente, três dias de escuridão. Meus amados, isso só vai ocorrer, nós não temos que ficar preocupados com isso. As pessoas que estão aguardando o arrebatamento não devem ficar preocupados com isso. Porque o Senhor, Ele não vai descer a ira com o povo dEle aqui na terra, entendeu? O Senhor não vai descer nem o juízo, nem o juízo, nem a ira com a igreja aqui na terra. Agora sim, após o arrebatamento, sim. A igreja subindo, o Senhor vai começar a descer a ira dEle sobre a terra, né? Sobre os que ficarem, os que ficarem na terra. Então, mas isso só vai ocorrer após o arrebatamento, né? Nós temos que ver, meus amados, que a igreja, ela freia, ela freia a ascensão do anticristo, ela freia tudo. Enquanto a igreja estiver na terra, não vai acontecer nada. Mas após a retirada da igreja no arpazo, no arrebatamento, o Deus vai começar a derramar a ira dEle sobre a terra, né? Porque o Senhor, Ele não vai fazer nada. Nós temos que ter conhecimento das escrituras. O Senhor não vai fazer nada. Não vai fazer nada com os santos dEle aqui na terra. Ele não vai descer nem o arrebatamento. Ele não vai provocar nem os dias de escuridão. Nós temos que ter discernimento da palavra. Nós temos que ser um crente iberiano. Nós temos que estudar as escrituras. Não podemos ser enganados por esse lixo que está no YouTube, né? No YouTube tem muito lixo. Tem muitos pregadores bons, mas tem muito lixo. Tem muita imundícia no YouTube. Então, nós que somos pré-tibulaçonistas, nós temos que decidir de que lado nós estamos. Nós não podemos ficar nessa balança, né? Então, nós temos que estar firmes na promessa que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor nos prometeu para nós. Mas o Senhor, quando foi assunto aos céus, Ele fez-nos a promessa. Então, nós temos, meus amados, que está firme, né? Que está firme. Como diz... Porque nós temos que estar firme. Como diz lá em Apocalipse 3.10, é bem claro. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, o Senhor é bem claro aqui em Apocalipse 3.10. Como guardaste a minha palavra e a minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Então, não vai descer nem o juízo, nem o juízo, nem dia de escuridão com a igreja na terra. Isso só vai acontecer após o arrebatamento, meus amados. Nós temos que ser uns crentes bereanos, cristãos bereanos, que lê as escrituras, que compara as escrituras. Não podemos dar ouvido para esse lixo que tem no YouTube. Tem muito lixo no YouTube, entendeu, meus amados? Como o profeta, meus amados, como o profeta Sanfonia havia previsto, havia previsto dizendo, havia previsto dizendo, que está lá em Sanfonias 1.15, que o profeta Sanfonias diz, aquele dia em dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e desolação, e dias de trevas, e dias de escuridão, dias de nuvens e dias de densas trevas. Está em Sanfonias 1.15. Então, é muito bem claro. Você entendeu? Eu vejo muito nos grupos, e as pessoas, elas ouvem a verdade, mas elas se esquecem, elas dão ouvido a esses falsos ensinadores que tem no YouTube, um lixo, essa heresia, pura heresia. Eles dão ouvido a isso, mas não dão ouvido a palavra verdadeira. Eu vejo esses cristãos, eles não querem estudar a escritura, eles não querem praticar a escritura, eles já querem pegar tudo mastigado, eles querem dar ouvido a essas heresias que você vê no YouTube, esses falsos ensinadores, esses falsos profetas. Entendeu? A pessoa não firma. Uma hora é pós-triblaçonista, uma hora é pré-triblaçonista, outra hora é pós-triblaçonista. E fica acreditando nessas heresias. Então, nós temos que estar firmes. Nós temos que ficar firmes com a promessa que o Senhor nos fez. Você acreditando nessas coisas, você está desacreditando em Jesus. Jesus não fez uma promessa, Jesus não mente. Jesus não mente. Jesus não fez. Nós temos que deixar de ansiedade e ficar firmes na promessa que Jesus fez para nós. Nós, pré-triblaçonistas, nós temos que estar firmes na promessa que Jesus nos fez. Não é, meus amados irmãos? Não ficar dando ouvido a esse lixo que tem no YouTube. Entendeu? Eu vejo nos grupos aí, eu vejo as pessoas ensinando o correto, mas eles não querem o correto. Eles ficam dando ouvido a coisa errada. Entendeu? É só nós ler as escrituras, meditar nas escrituras, que está tudo aqui. Não podemos ficar, nós temos que ficar com as escrituras. Não podemos ficar do ouvido a esses falsos ensinadores. Muito lixo no YouTube. Entendeu? E aí, meus amados irmãos, reflita, vamos ficar firmes na promessa que o Senhor nos fez, que é o arrebatamento, nos tirar daqui antes da, como está lá em Apocalipse 3.10. Como guardaste a minha palavra, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Aquele versículo de Apocalipse 3.10 fala tudo. Fala tudo. Entendeu? Nós temos que ler as escrituras. Entendeu, meus amados irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.